É rapaziada, como todo mundo sabe hoje em dia, existe tanto mas tanto celular horrível, e parece que os caras fizeram o celular com a bunda, e sempre tem um vendedor das casas Bahia que fala que o pior celular da loja vai ser a melhor escolha pra você, e você que não pesquisou nada antes de comprar o celular vai lá e compra a porcaria de uma bomba, e era melhor ter fimose do que um celular desses, não é à toa que eu vou ajudar vocês, trazendo essa lista dos 5 celulares que todo pobre, comprou e se arrependeu ou vai se arrepender se comprar, e antes que você venha falar que eu sou um arrombado e que eu tenho tomar no olho do meu cu, você vem e me fala que o celular é uma porcaria porque ele é barato, irmão tem celular tão bom que é barato que eu até daria o cu pra conseguir eles, não é porque é barato que tem que ser ruim, agora que eu já enrolei pra um cacete bora começar a porcaria da lista, a 03 core, irmão quem me segue lá na rede vizinha que foi aonde eu nasci, sabe muito bem que eu odeio essa porcaria de celular, porque pelo amor de Deus, ele não serve pra nada, nem se você for rodar a porcaria do Free Fire e você vai conseguir, usuários de Scarlett mandaram um abraço nesses últimos dias, mano vamos ser sinceros, bichinho é feio pra cacete, porque não tem condição mano, isso aqui parece um iPhone XR tirado de um latão de lixo, e se você tá querendo comprar ele pra tirar as suas fotos incríveis, mesmo que você seja horrível tirando foto, ele também não vai ajudar em nada, que a câmera traseira desse celular é um verdadeiro lixo, a frontal preciso nem falar, as cara, eu sei que ele vale nem 700 reais, as compensa muito mais você juntar 300 reais e ir logo pro Poco M5, realmente é um celular ótimo e também custo-benefício. Roto G22, esse celular aqui não é pra qualquer merda, ela já iludiu mais pessoa do que o prêmio da Mega Sena, e eu tenho uma certeza, quem comprou esse celular chora todo dia na cama até hoje, porque você pode até pensar que ele deve ser um celular decente mesmo custando só mil reais, as cara se você achou isso, você com certeza foi mais um trocha ou ia ser que ia comprar esse celular achando que ele era bom, mesmo ele tendo seu charme com a beleza exótica dele. Desempenho meu irmão, Ed, aí o cu da bunda, porque o bicho trava, e não é pouco, esse celular é aquele que nem sua avó ia querer, que nem pra mandar a mensagem no zap zap 2 ia servir, se você fosse jogar algum jogo mais pesadinho tipo PUBG Mobile ou até se você fosse louco da cabeça de tentar rodar o gente impact, você já podia jogar esse celular no lixo porque ele ia travar pra sempre, e se um dia ele voltasse você com certeza ia enfiar ele no olho do seu Moto e 20 E mais uma vez a Motorola aparece no vídeo, eu acho que não é a toa né, para esse celular se você comprou é quase certeza que algum vendedor falou que ele era bom, porque vou ser sincero, esse celular realmente é bonitinho, igual sua mãe, mas uma coisa que eu sempre falo, e que eu nunca esqueço de falar, aparência não é desempenho, leve isso para toda a sua vida, porque quando você vai ver detalhadamente esse celular, você vai lá e se depara com um celular de 32GB de armazenamento e 2GB de RAM 2023, irmão isso é tão pouco que o sistema da Samsung deve comer mais da metade do armazenamento, a memória RAM preciso nem falar, se você abrir o Facebook e o Instagram junto vai explodir o celular, o que vai lutar para tentar abrir o WhatsApp, o processador dele é pauleira, o que eu negocio é muito ruim, nem as câmeras dele são tão boas, você até pode conseguir tirar uma foto ou outra, e se você não aprender a tirar foto com esse celular você vai tá na merda, LG K10, para esse aqui é guerreiro, pior as vezes nem é o celular, e sim quem cogita comprar essa porcaria hoje em dia, como todo mundo deve saber, esse é um dos piores se não o pior celular da LG, porque cara vou ser sincero, quem comprou na época que ele foi lançado, se arrependeu tanto mas tanto que pegou o trauma da LG até hoje, porque o celular era literalmente um monte de lixo empacotado no formato de celular, se fosse só o desempenho ruim já dava pro gasto, mesmo que você não conseguisse rodar o Free Fire E, mas cara esse celular tinha problema até na hora de carregar, que ele demorava mais para carregar do que para descarregar, para você ver o nível que esse celular é, um detalhe que era um benefício desse celular, você não ia precisar de um fogão na sua casa, porque era só botar qualquer jogo nesse celular que ele esquentava mais que o seu rabo, porque parecia o bicho ia se tornar um sol de tom quente, eu não duvido nada você quebrar um ovo em cima dele e o ovo começar a fritar. Redmi 9A, até uns anos atrás eu achava que a empresa chinesa não fazia celulares horríveis, mas quando eu vi esse aqui, eu chorei igual um bebê, porque cara esse celular ele é simplesmente incrível, incrível pra tacar ele na porra da parede, que é aquele típico celular, só tem boniteza, porque esse celular ele é quase certo de travar em absolutamente tudo que você baixar, eu não duvido nada o celular travar até na Play Store, já que o processador dele é um verdadeiro lixo, mas, esperar o que né, um celular de 600 reais ser igual um iPhone 15 Pro Max é impossível, mas mesmo assim o celular não deveria ser um pedaço de merda. Galera, depois de eu falar uma chuva de verdade, mesmo que seja muito dolorosa, mas a vida não é um morango né, se fosse eu ia comer tudo igual, eu não vou falar isso aqui se não vou ser banido já no meu primeiro vídeo. E se você gostou desse vídeo, morre, mentira, só faz igual seu pai e bota o joinha e escreve aí, e você também quer ouvir as barbaridades que eu acho dos celulares aqui no YouTube também, então é isso, agora vou levar minha avó pra jogar Free Fire E.